Meus caros, eu peço desculpas pela minha demora Mas o grande imperador do universo está de volta A parceria tá formada, é muito grave com certeza Carretinha embaixadora e a equipe maladeza Carretinha embaixadora e a equipe maladeza Dos Estados Unidos, é a maior disposição O Luan tá no comando e não tem pra vacilar Ninguém atura, ela apavora geral Ninguém atura, ela apavora geral Carretinha embaixadora vai fazer tu passar mal Carretinha embaixadora vai fazer tu passar mal É impossível superar, bota a cara pra tu ver O bagulho ficou sério e nós abafa você É a embaixadora, agora fudeu Quem tentou não aguentou Quem viu logo correu Quem tentou não aguentou E quem viu logo correu DJ Thiago Xtreme, MC Douglas MG Carretinha embaixadora fazendo tudo tremer Eu sou o seu pior pesadelo Carretinha embaixadora DJ Thiago Xtreme O grave é forte de verdade E aí Presently Ó já cable Casa K Os Es 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 En